Agora vou pegar a praia aqui, ó, vai ter cada raio dentro do mar. Caraca, tu viu essa? Malandro do céu, o que é isso? Olha a outra. Olha a outra. Olha só essa, esse raio. Tu viu? Caceta. Agora fechou, apago a luz. Pra essa corrada que veio agora. Já era o rio amanhã. Tchau. 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 Eu tô brabo hoje Meu Deus, que raio que eu peguei aqui Eu tô brabo hoje Eu tô brabo hoje Só que a manicure não consegue chegar lá em casa? Ela não deve ter conseguido não Ela não deve ter conseguido fazer Obrigado.